Olá pessoal, tudo bem? Já estamos na contagem regressiva para o final do ano e por isso essa é a última Glambox do ano e a Glambox preparou uma edição especial para dezembro, que é a Glambox 40 graus que vem nessa bag aqui toda bonitinha, ela é maior do que a Glamback, tá gente? É uma necessaire assim ideal para carregar em viagem, né? Para levar para a praia, para a piscina e eu particularmente amo essas edições especiais que a Glambox faz ao longo desses 6 anos aí de assinatura, eu já ganhei algumas edições assim, né? E essa aqui é mais uma dessas edições especiais aí para fechar com chave de ouro o ano de 2023 Mas antes de mostrar os produtos, né? Eu sempre lembro vocês aqui no vídeo que eu tenho um cupom de desconto para quem quer assinar a Glambox ou quer renovar a sua assinatura que é o cupom que eu vou deixar aqui na tela, o cupom DAIGLAN Essa semana ele está dando 10% de desconto em qualquer plano, tá? Então ele vale tanto para a Glambox quanto para a Glambag e também para o Glampass E quem assinar o plano anual da Glambox ou da Glambag tá usando esse cupom além dos 10% de desconto vai ganhar também um kit de maquiagem da Natura na sua primeira edição Ah, e esse cupom ele também é válido lá para a loja da Glam, tá? Então toda vez que você fizer uma comprinha por lá você pode usar esse cupom aqui na finalização da sua compra para ganhar mais um desconto, tá? Então quem já é assinante da Glambox, né? Que já tem normalmente até 60% de desconto na loja usando esse cupom na sua compra você ganha mais 2% de desconto E para quem ainda não é assinante da Glam, tá? Que não tem direito àqueles descontos que tem lá na loja usando esse cupom você ganha 12% de desconto na sua compra E aí é sempre mais vantajoso quando você é assinante porque você tem direito de comprar os produtos com o preço do clube, né? Então os produtos ficam sempre mais baratos Então bora para os produtinhos que vieram nessa edição de dezembro, né? Que é a Glambox 40 graus Eu recebi 5 produtinhos que estão aqui dentro, tá? E eu vou começar por esse produto aqui da Natura que eu recebi nessa caixinha Aliás, nessa bagzinha, né? Que é um óleo corporal da Natura 7 É um óleo corporal de amora e amêndoas Essa é a embalagem aqui de 200ml, tá? Esses óleos corporais da Natura, né? Eles já são muito conhecidos, né? Então meio que dispensa apresentação Ele é um óleo corporal de banho, tá? Então ele serve para ser aplicado durante o banho E você enxágua após o uso Ele tem um cheirinho muito gostoso A Natura tem uma linha assim com várias fragrâncias, né? Esse aqui é de amora e amêndoas, né? Ele tem um cheirinho assim que eles dizem aqui, ó Que é meio uma fragrância sensual e misteriosa, tá? E esse óleo corporal aqui Ele consegue deixar a pele hidratada, né? O dia todo, né? Então ele prolonga aquela sensação de hidratação, né? Para você usar durante o banho E depois você já sai com a sua pele hidratada E esse produtinho aqui, tá? O valor normal dele lá no site da Natura É de R$99,90 Recebi também, ó Um protetor capilar Da marca Jack Janine, né? Um produtinho aí que tem tudo a ver com o verão Então eu adorei receber nessa minha edição E a marca diz aqui, ó Que o spray Have Some Protect Nutre e hidrata e blinda os fios Contra as agressões que são intensificadas Durante o verão, né? Como a exposição aos raios ultravioleta O sal e o cloro da água, né? E além disso ele mantém os cabelos coloridos Protegidos, né? Para quem usa tintura nos fios Uma vez que ele minimiza também O desbotamento da cor, tá? Esse protetor capilar Ele é indicado para todos os tipos de cabelo, tá? Ele é um produtinho em spray Então ele é bem fácil de aplicar E ele conta, ó Com óleo de coco E extrato de caviar Na composição, tá? Esse produtinho aqui na internet A embalagem de 120ml Ela tá sendo vendida por R$42,90 Outro produto que eu recebi Que é de uma marca que eu conheci Através da Glambox É esse serum Cosmo C aqui Da Cosmo Belly, tá? Ele vem nessa bisnaga aqui De 30g Que é uma versão menorzinha, tá? E esse serum aqui Eles falam Na embalagem que ele possui Excelente ação antioxidante E hidratante de proteção Contra os raios solares E a ação combinada De seus extratos Com ácido hialurônico Aumenta a produção de colágeno, né? Promovendo uma pele mais firme Jovem e radiante, né? É um produtinho Pra ser usado aí no dia a dia, né? Ele ajuda a hidratar Ajuda a proteger, né? Tem essa ação antioxidante E ele conta também Com extratos de acerola E aveia na composição, tá? E esse produtinho aqui Ele tá vendendo Por mais ou menos R$50 E outro produto que veio Que também tem tudo a ver com o verão É essa Bruma Facial Aqui da Day Skin Soul Ele vem nessa embalagem aqui Em spray, né? De 60ml Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas ele tem umas partículas pratas Aqui dentro do produto Que eles se misturam no spray Quando você vai aplicar na pele, né? A marca diz aqui, ó Que ele é composto por agentes naturais e veganos Sua composição é a base de extrato de babosa Ácido hialurônico e panthenol Que auxiliam na hidratação E na proteção contra a poluição, né? Deixando a pele bonita e saudável E hidratando e refrescando, né? Contribuindo pra uma pele mais iluminada Com ou sem maquiagem Então você pode usar antes da maquiagem Pode usar por cima da maquiagem, né? Pra deixar a pele mais saudável, né? Deixar aquela pele com uma sensação mais Aveludada e hidratada, né? E com um brilhozinho também E esse produto aqui, tá? Ele tá sendo vendido lá na internet Por R$21,90 E eu recebi também Um óleo de argã da Tom de Pele Ele veio nessa embalagem aqui de 15ml, tá? O óleo de argã, vocês sabem que ele é excelente para o cabelo, né? Então a marca indica aqui como reparador de pontas Hidratante também para a umectação, tá? Ele é um óleo de argã composto Porque ele tem aqui na composição O óleo de amêndoa doce O óleo de argã O óleo de jojoba, tá? E também essência de baunilha Além de glicerina vegetal, tá? Então ele deve ser, inclusive Um óleo de argã perfumadinho, tá? Pra você poder aplicar no cabelo E esse produtinho aqui, ó Ele tá sendo vendido lá na internet, tá? Eu considerei o preço dele, né? Porque a marca vem de uma embalagem de 30ml Então como esse aqui é uma embalagem menor de 15ml Então eu tô considerando esse valor De mais ou menos R$26,00 Então somando todos esses produtinhos Que vieram na minha Glambox desse mês, né? Eu recebi esses cinco produtinhos aqui Que eu mostrei pra vocês Então deu um total, ó De R$240,70 Aí eu vou aproveitar também pra mostrar As últimas troquinhas que eu fiz lá no site da Glam, né? Eu recebi cinco produtos na Glambox esse mês E também fiz cinco troquinhas No último mês lá no site da Glam E recebi nessa edição, né? Então eu vou começar por esse adesivo aqui Para remoção de cravos, tá? Da Biore Ele é um adesivo, assim Voltado para o público masculino, né? Mas as mulheres também podem usar, né? Eu já vi muitos elogios, né? Sobre esse produto aqui E eu troquei lá no site da Glam Por 783 Glam Points Outro produto que eu troquei também Foi esse desodorante aqui da Natura Ele vem nessa caixinha aqui Ele é bem parecido com aqueles outros desodorantes Que eu já recebi, né? Na minha Glambox Essa aqui é a versão de Alecrim e Sálvia Então ele tem um cheirinho herbal muito gostoso, né? Um desodorante 0% álcool E com 48 horas de proteção, tá? E eu troquei ele lá no site da Glam Por 419 Glam Points Outro produto que eu também troquei Foi essa argila vermelha aqui Da Tom de Pele, né? Que é da mesma marca aí Que eu recebi o óleo de argã Nessa caixinha Ele vem nessa embalagem, ó Que aqui atrás ela é transparente, né? Uma embalagem Zip Lock Que dá bem para ver a argila aqui, né? E a argila vermelha ela é ótima Como uma argila rejuvenescedora, né? Ela é muito boa para quem tem pele madura Principalmente para quem está precisando Revitalizar a pele, né? E é um produto 100% natural, né? Sem aditivos químicos, né? E esse produtinho aqui Eu troquei lá no site por 112 Glam Points E troquei também outro produtinho Que eu sou apaixonada, né? Eu recebi em uma das minhas edições da Glam Box Que é esse body yogurt aqui De morango da The Body Shop Gente, ele tem um cheirinho maravilhoso Ele é muito gostoso Muito hidratante, né? Uma loção hidratante para passar no corpo, né? E esse produtinho aqui Eu troquei, ó Por 909 Glam Points E a minha última troca, né? Foi essa loção desodorante hidratante corporal Aqui também da The Body Shop, né? Que é uma marca que eu sou apaixonada Que é a loção Sakura Noki, né? Ela é voltada para a pele normal, a seca Promove 24 horas de hidratação E tem fragrância de flor de cerejeira, gente? A embalagem é uma graça, né? E o cheirinho mais ainda, gente Ele tem um cheirinho também bem gostoso De cerejeira, né? E esse produtinho aqui, ó Eu troquei lá no site da Glam Por 839 Glam Points Lembrando, né? Que para quem ainda é novo aqui nesse universo da Glam Que os Glam Points Eles são os pontos que a gente acumula Dentro da nossa conta, né? Mantendo a nossa assinatura ativa Respondendo feedback sobre os produtos Indicando pessoas para Glam Box Então eu tenho alguns Glam Points lá Acumuladinhos na minha conta Que eu vou usando, né? Ao longo dos meses Para poder trocar por esses produtos aqui Que a gente acaba recebendo mais produtos Na nossa edição, né? Então como eu recebi 5 produtos E troquei 5 É como se no mês de dezembro Eu tivesse recebido 10 produtos, né? E 10 produtos bem legais, né? E que realmente vão ser úteis para mim E é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Para quem quer assinar a Glam Box Ou renovar a sua assinatura Não esquece Eu vou deixar o cupom de desconto aqui na tela Tá? Que é o cupom da IGLAM E eu vou deixar também um link aqui Na descrição do vídeo, tá? Que você pode clicar nesse link E você vai direto para o site da Glam Box Já com o cupom inserido, tá? Então é muito fácil assinar Só você escolher o tipo de assinatura Que você deseja, né? Que o cupom Essa semana está dando 10% de desconto Mais um kit de maquiagem No plano anual E não esqueçam de se inscrever aqui no canal Para acompanhar os próximos vídeos E também me sigam Lá nas redes sociais Que eu vou deixar aqui na tela, tá? Que é o arroba da Iene Calmon Eu espero vocês no próximo vídeo Um beijo E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti